E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês aí sobre a codorna de 550g, né? Essa é a codorna mais pedida aí da galera e o pessoal tá querendo criar as codornas gigantes e que é o codornão de 550g. Eita, que essa daí é boa, hein? Então pessoal, a gente que trabalha com a criação de codorna gigante, muitas vezes a gente recebe esses tipos de perguntas, de questionamentos aí, né? A pessoa quer comprar uma codorna gigante, mas o vendedor tal falou com ele que a codorna do plantel dele tem 550g, que ele só quer daquela codorna. A gente tem que parar pra entender, pessoal, que as coisas não é bem desse jeito, né? Claro que uma codorna ou outra pode chegar a 520g, 550g, né? Mas uma pessoa ter um criatório exclusivo só com aves de 520g e 550g é muito difícil de acontecer, hein? Umas codornas ou outras acaba se sobressaindo sobre as outras. Então às vezes a pessoa vai lá, põe um anúncio ali, põe a balança ali com a codorna pesando 550g. Mas não quer dizer que se ele comprar aquele lote de ovos fertilizados ali, as aves vai ter só aquele peso não, né? Isso depende de uma série de fatores, depende de uma ração de boa qualidade. A ave, pra chegar naquele peso, não é da noite pro dia, não é com 30 dias. Ela demanda um tempo maior pra ela ganhar aquele peso. Ração, como eu disse, tem que ser de qualidade, vitamina boa, um ambiente controlado pra ave chegar ali. Mas mesmo assim, nem todas as codornas gigantes vai bater essa meta. Porque isso aí, como eu falei pra vocês, isso são aves que sobressaem sobre as outras. Do mesmo jeito que sai uma codorninha bem pequenininha ali e outras ficam maiores um pouquinho, sai uma que tá maior um pouquinho e uma maior ainda. Isso acontece direto. É a mesma coisa que você tirar um exemplo de uma pessoa. Nasce ali numa família ali. Dois irmãos. Um nasce magrinho e o outro mais gordinho, né? Então, ou seja, é a questão de desenvolvimento. Não quer dizer que se você comprar aquela codorna que tá bonita ali de 500 gramas na balança do anunciante, que as suas aves vão ficar desse jeito. O que exceder, beleza. Mas mesmo a ave excedendo, ela não vai ser uma ave boa pra você pra postura. Porque quanto mais pesada for a ave, menor é a postura dela. Então, ou seja, a produção dela é mais baixa. Ah, mas essa daí é boa pra consumo, pra carne de consumo. Sim, mas se você cria com uma criação de hobby, não tem intenção de lucrar com aquela codorna. Porque aquela codorna pra chegar naquele peso de 500 gramas ali, 520, que eu já vi. Um já vi anúncio até de 550 gramas aí. Ela tem muito mais tempo. E quem mexe com a criação pra abate, quem cria as codornas pra abater, só fica com elas até os 45 dias de vida. Porque passou disso, ela começa a alimentar demais. O seu gasto com ração vai ser maior. E seu lucro vai baixar. Então, não caia aí nessa expectativa aí, nesse ponto aí que muitas pessoas falam. Ah, meu criatório só tem aves desse peso. Pensando em você, eu criei o Guia Prático do Criador de Codornas. Este e-book tem um potencial incrível que pode auxiliar você que quer iniciar uma criação de codornas. O link dele está na descrição do vídeo. Continue com o nosso conteúdo. Porque isso é muito difícil. E olha que eu tenho experiência e já trabalho com isso, já tenho um bom tempo. As pessoas vão lá e põem as fotos mais bonitas e fazem questão de colocar na balança lá só as mais pesadas. Outra hora, vai lá, põe um pezinho na balança e põe a codorna aí até com 600 gramas, hein? Já pensou? Então, existe muito truque aí, muito conto na internet que tem que se atentar. E como eu disse, mesmo que a pessoa tenha aquela ave em si, não quer dizer que ele vai ter um criatório só com ave nesse peso. Então, vale a pena se atentar a isso, pessoal. E se atentar, como eu disse nessa questão, Se você procura uma ave para criar para abate, você tem que criar elas até esse certo tempo, 45 dias de vida para abate. Porque daí, a partir desse tempo, ela passa a comer demais e o lucro vai reduzir. Agora, é diferente de quem cria as codornas no modo de postura, para vender os ovos fertilizados ou o ovo in natura. Porque aí ele vai usar a ave ali no seu ciclo de produção, até os 10 meses ali no seu pico, no seu auge. Depois que ela está encerrando o pico, aí ela vai abater as aves, e aí não tem problema, ela ficou ali 8, 10 meses. Mas a criação dela não é específica para abate. A criação dela é específica para ovos in natura, né? Vale a pena se atentar a essa dica, porque isso é muito importante. E muitas pessoas, por ver esses tipos de vídeo na internet, outra hora ver aí foto, ver esses tipos de coisa, vem questionar sobre isso. Ah, eu quero só daquela, porque um vendedor falou comigo que é aquela questão. Mas as coisas, nem sempre o que a gente vê na internet é o que realmente é. Tem muito peão aí, sem vergonha na internet aí, dando golpe na galera aí. A galera compra, quer dizer, comprou, viu aquilo ali e vai chegar. E ele não vai ter a noção de quando aquela ave vai checar aquele peso, depois que for reclamar já se passaram tantos dias e pronto, né? Então é pesquise antes, muito bem, quem que você quer comprar aí, procure as referências para você não ter uma surpresa aí no final de sua criação. Tá beleza? Espero ter ajudado vocês aí com mais essa dica aí. Tudo de bom para vocês, abraços e fiquem com Deus!